Hora da caminhada, gente. Vamos caminhar. Olha, eu vou falar pro Fred, vamos caminhar. Olha só o que que ele fez. Bora caminhar, Fred? Bora? Ixi, ele tá com gravatinha, lencinho. Olha o pé de coqueiro do seu olho, gente. Bora caminhar, Fred? Bora. Hora da caminhada, né, Fred? Aqui, graças a Deus, é bem tranquilo, gente. Bora, Fred? O pôr do sol. O sol já tá assim, tá indo. O sol já tá indo dormir e logo a lua aparece, né, Fred? Olha, gente, levando o Fred pra... Olha aí o dos vizinhos. Bora, Fred, vai passear, bora? Levando o Fred pra passear, gente. Levei ele pra tosar e agora ele tá ali, né, Fred? Tem até uns estrelinhas, né, Fred? Olha lá, ó, gente. Ele tá olhando ali os vizinhos, né, os vizinhos. Bora passear? Olha, gente, olha que bacana aqui, ó. A visão aqui, ó, é muito bonita. Eu gosto desse lugar aqui, tá? Ali é a minha casa. Já limpei. E agora eu tô dando um rolezinho aqui. Bora, Fred? Aí eu tô dando um rolezinho, ó. Ele fica assim, ó, ao desespero. Pra passear. E acostuma, viu? Pra acostumar, né? Né, Fred? Oi, gente. Boa tarde, gente. Finalzinho de tarde. Passeando com o Fred. O sol já tá... Olha, tá uma maravilha, gente. Aí, ó, o Fred, ó. Vai que vai. Dando aquela passeada. E já faço também uma caminhada, né, gente? Gente, que lugar maravilhoso. Aqui é bem tranquilo, tá? Apesar que, ó, tem bastante terreno ainda. Esse lado, desse outro, ó. Tá vendo? E o Fred vai me guiando. Ele vai parando. Gente, aqui, graças a Deus, é um lugar bem tranquilo, né? Bem sossegadinho. E é um lugar maravilhoso. Pra fazer caminhada, então, hum, bom demais. Né, Fred? Gente, estamos aqui no interior. Já tem 15 dias, né? Estamos aqui no interior. Gravamos alguns rios. Que eles falam que é prainha, tá? Mas, se Deus quiser, ainda esse final de semana. Isso, eu vou fazer assim aí. Isso, agora dá pra pegar até o Fred. Vem, Fred. Ó. Ó, Fred. Ó, gente. Ó, o Fred. Aí, dá até pra pegar o Fred. Ó. Ó lá, ó, Fred. Ó lá. Ele tá vendo, ó. A moça chegando, a vizinha. E ele fica assim, ó, animado. Gente, aqui é maravilhoso. Pra caminhar, então, é uma delícia. E eu tô precisando, viu? Tô precisando. Gente, uma ótima tarde a todos vocês aí que acompanham a Loura Praiana, o Casal Praiana. Como eu falei pra vocês, estamos, esse final de semana, se Deus quiser, estaremos indo pras prainhas, pros rios aqui, tá? E vou gravar umas prainhas maravilhosas pra vocês, se Deus quiser. Tá bom, gente? Estamos aqui no interior de São Paulo. O friozinho tá chegando. Gente, vou mostrar pra vocês aonde que é por trás da minha casa lá. Ó lá, tá vendo? Ó ali, aqui dá pra ver que tem uma, ó, tá vendo? Aí pintamos, né, pra proteger também, né, da chuva. Gente, que lugar tranquilo. Muito bom, muito bom. Ó lá. Aí tô dando uma volta aqui e mostrando pra vocês, tá? Estamos aqui no interior. Seja muito bem-vindo às prainhas daqui. E aqui, gente, é onde que fica, pela manhã, tem uns animais muito, muito bonito, por sinal, que fica ali, ó. Né, Fred? Fred, vem aqui, Fred, vem. A gente tirou uma selfie aqui com a mãe. E ele, nossa, ele fica. Gente, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje, essa tarde, eu gravei, é, experimentando maior, é, minhas amiguinhas, lingerie, tá? Então, eu acredito que vai ficar uns vídeos bem bacanas aqui na minha casa nova no interior, tá, gente? Estão mostrando pra vocês. Como eu falei pra vocês de manhã, aqui é lindo. Tem muitos animais aqui que o fazendeiro ali solta. Eu, olha, animais, olha, o Fred tá aqui, ó. Vem, Fred. Fred, ó, Fred. É, Fred, passeando com a mãe. É um amorzinho. Gente, finalzinho de tarde, fazendo aquela caminhada maravilhosa. E até o próximo, se Deus quiser, com a Dona Angélica, a Loura Praiana, no interior, as prainhas. Deixa eu virar pra vocês, só um pouquinho. Fazendo aquela caminhada com o Fred. Olha o Fred. Mas tá bonito! É o perdido. Esse é o perdido, viu? Ó, ele já sabe, ó. Ele conhece o latido do perdido, né, Fred? Vamos lá ver o nosso amiguinho? Bora lá? Olha aí, gente. Finalzinho de tarde no interior. É assim. Tranquilo, tranquilo. Caimim, caimim. É isso aí, gente. Um beijão. Fica com Deus. Até o próximo, se Deus quiser. Fazendo aquela caminhada. E, é claro, conversando um pouquinho com vocês. Tá bom, gente? Então, se Deus quiser, logo, logo, uns vídeos aí bem bacana. Da Loura Praiana, Dona Angélica, no YouTube. Se Deus quiser, mais prainhas, rio aqui no interior. Porque, gente, os rios, eles chamam de prainha, né? Que é a diversão do povo do interior, né? Como não tem praia, mas tem rio. Então, eles vão, ficam os dias, um final de semana, curtindo, né? E a Dona Angélica mostra pra vocês. A Loura Praiana. Gente, um beijo. Fica com Deus. Até o próximo, se Deus quiser. E fazendo aquela caminhada maravilhosa. Eita, Teriozão. E olha que tá frio. Já começou o friozinho. Mas sempre, sempre, a tarde aqui já fica. Começa aquele friozinho pela manhã. Depois, às 11 horas da manhã, já começa a dar aquela esquentada, né? E é isso aí, gente. Beijo. Fica com Deus. Até o próximo. Fica com o meu companheiro, o Fred. Fred, bora passear? E o Pedro Italatino. Beijo, gente. Até o próximo. Fui.